O trânsito de Três Lagoas é cada vez complicado esse trânsito, né? Gente do céu! Dois acidentes de trânsito foram registrados nesta quinta-feira e o Corpo de Bombeiros atendeu as ocorrências. Acompanhe, play na tela. O Corpo de Bombeiros e o SAMU atenderam dois acidentes na tarde e no início da noite desta terça-feira em Três Lagoas. O primeiro aconteceu na Avenida Filinto Miller. Uma mulher que estava em uma bicicleta elétrica acabou sendo atropelada por um veículo, sofrendo uma queda e o Corpo de Bombeiros precisou do apoio do SAMU para resgatar a mulher até a UPA, a unidade de pronto atendimento. O motorista do carro ficou no local, prestando os primeiros socorros e aguardando a chegada da Polícia Militar para a confecção do boletim de ocorrência. O segundo acidente aconteceu já no início da noite, no cruzamento da rua Egito Tomé com a Avenida Padre João Tomes, no bairro Bela Vista. Um casal que estava em uma moto acabou sofrendo um acidente ao colidir com um veículo S10 picape. O casal acabou sofrendo uma queda, tendo escoriações e a passageira da moto uma suspeita de fratura no ombro. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência e pediu o apoio do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ambas as vítimas foram levadas para a UPA, a unidade de pronto atendimento, onde passaram por avaliação médica e depois de ficarem em observação receberam alta. A Polícia Militar esteve no local e registrou o boletim de ocorrência aqui na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. A Polícia Militar esteve no local e registrou o boletim de ocorrência aqui na DEPAC.